Fala galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. Depois de vencer o Operário por 3 a 2, o Vasco enfrenta o Novo Horizontino no próximo sábado em São Januário. Será uma oportunidade interessante do Gigante da Colina emplacar uma sequência de vitórias na Série B e ficar cada vez mais perto do acesso para a primeira divisão. Para esta partida importante, o treinador Jorginho pode promover uma novidade no setor ofensivo. Destaque do último jogo, Bruno Tubarão pode ganhar uma chance no ataque. O atleta vem entrando bem nos duelos e há uma possibilidade de ser titular neste confronto. O atacante pode entrar no lugar do Raniel. Dessa forma, Ignaldo seria deslocado para centroavante. Nenê também não vem bem e está com a posição ameaçada no meio de campo, Alex Teixeira seria uma boa opção, mas está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. Na coletiva, o técnico Jorginho confirmou o retorno do volante Yuri, que cumpriu suspensão, além de uma formação ofensiva. A gente tem naturalmente a volta do Yuri, que tomou o cartão, a gente ainda não definiu nada, é claro que estamos felizes, mas o novo horizontino não vai ser fácil, os caras estão com a corda no pescoço, precisando principalmente vencer, então é o momento que a gente tem que analisar o jogo, para que tome uma decisão, disse. Mas, uma coisa é certa, o time vai ser ofensivo, precisa ser uma equipe que possa propor o jogo, que tenha coragem, para que a gente possa trazer alegria e confiança ao torcedor, completou. O Vasco terminou a rodada na quarta posição, com 52 pontos. Os cruzmaltinos estão três à frente do esporte e apenas um atrás do Bahia. A equipe recebe o novo horizontino neste sábado, em São Januário, às 18h30. Diga nos comentários suas expectativas para o jogo de sábado. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!